Caio na net, ela domina os likes e as curtidas Na rede social, ela é muito bem vista Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é feixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é feixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela chama a função na mídia social Invejada por todas, ela é sensacional Tem uma rádio chata, pose de menininha Mas quando dança e canta, essa garota é uma gracinha Uma foto por minuto, mil curtidas por segundo Na rede social, o que não falta é assunto Vive dentro do seu mundo, vive fantasiando E tudo que ela faz, ela tá compartilhando Ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é feixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é feixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar Ela é poderosa, tá de batom rosa Todo mundo se inspira, ela é toda pomposa No Twitter ela arrasa, no Snap é sensação E seus comentários tão cheios de coração E ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar Ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete